Bom, então vocês estão... Começamos a falar, viu? Se vocês não entenderem, vocês podem falar que a gente só fala rápido mesmo. Estamos aqui na parte mais alta do muro, que é 1150 de altitude. O Pai Norte está fora do Parque Nacional, mas está dentro de um parque municipal, que agora conseguimos, né? O Parque Nacional é da BR para cá, são 152 mil hectares de parque nacional. Dentro do Parque Nacional está a Serra da Bacia, no centro está o Morrão. Vindo de lá para cá, Serra dos Cristais, Serra do Sobradinho, conhecido como os Três Irmãos. Quais são os três, exatamente? O Morrão, muito pequeno, sim? Sim, no meio. Esse, Serra dos Cristais e Serra do Sobradinho. Ok. Ok? E é a partir daquele monumento que consegue ver os três morros alinhados. Ah. Aí que se chama Três Irmãos. Positivo? Uhum. Então eu já falei altitude, né? Falei altura? 130. Então vamos lá, que é uma história. Bom, em 1852 foi quando começou toda a história do ciclo de... Vai ser mais lento para você traduzir ou depois você traduz? Depois, depois. Faz um resumo. Em 1852 que começou toda a história do ciclo do diamante, que nasce a parte diamantina. E com isso, começaram a vir muitos coronéis à busca de riqueza. O que são coronéis? Coronéis são homens que mandam. Qual é o que eu posso falar para elas? Polícia e chefe. Chefe da polícia. Isso, dono de fazendas. Ah, poderoso. Né? Isso, homem poderoso, homem do poder. De principal. Que faz o que quer. Bom, começaram a chegar muitos coronéis, né? Começaram a checar toda a região e realmente a encontrar muitas azidas de diamante. Um desses coronéis que ouviu a notícia lá em Minas, claro, veio também em busca dessa riqueza. Começou a checar toda a região e viu que realmente havia muitos diamantes. Para isso, claro, comprou logo suas terras, começou a construir e arrumou homens para as exploradoras de lugar em poder. Depois de um certo tempo, ele teve que rebanar para Minas, para lá pegar as suas filhas e as senhoras. Nossa, ouça. Por gentileza, não pode. Descer aí. Não, não vou descer. Então, por gentileza, senhor. É. Tá? Estou contando a lenda, se você estiver afim de ouvir. Estava no que parte mesmo? Sim, depois de um certo tempo, ele retornou para Minas para pegar sua filha a senhora Isabel. Lá, ele resolveu o que tinha de resolver e retornou logo em seguida com sua filha. Ao chegar, se surpreendeu. Por quê? Porque havia muitas azidas de diamante. Cada vez mais coronéis chegando na Chapada. Ou seja, muito diamante, mas não tinha homens para ser explorados no lugarinho. Esse coronel muito esperto resolveu. Vou até a África buscar embarcações de negro. Assim, para ele, ficava fácil. Porque mão de obra barata e um trabalho muito mais rápido, né? Nessas embarcações que chegaram de escravo, tinha um negro. Um negro de bom porte, olhos verdes. Que começou a mostrar confiança para o seu dono. E esse tornar o braço direito de confiança. Quando ia ao vilarejo fazer compra, filhas e esposas do coronel comentavam sobre a sua beleza. A senhazinha, um certo dia, foi passear até o vilarejo, a senhora Isabel. E lá ela começou a ouvir comentários desse negro de olhos verdes que havia na fazenda. Claro, muito curiosa e atraída pelos comentários, pediu ao pai que gostaria de conhecer o garim. Então, herdeira única, o pai providenciou uma jagunça, um jagunça e uma mucama, para acompanhar a sua filha até o local de garim. Lá ela começou a circular. E nada se deparar com esse negro de olhos verdes. Retornando, dentro do vale do cercado, ela se deparou com uma pequena cachoeira, que hoje tem o nome de Cachoeira Pai Nasso. E lá estava um negro isolado, trabalhando com suas bateias. E assim ela aproximou para observar os movimentos de perto. Quando eu disse para vocês, o negrinácio se tornou um braço direito, um homem de confiança, muitos negros e jagunços viviam inventando algo para levar o negrinácio para o tronco. Como ele é esperto, ele viu aquela sombra sobre ele e se assustou. E se deparou com uma linda senhora, que ousadamente se apresentou e convidou para aquele banho na cachoeira. Ele não poderia dizer não. Lá se foi banhar e por ali estava a passar um negro de nome Fujão, que viu os dois se banhar, mas interessado de ir de Durano, poderia ganhar uma carta de alforia. Contar para o coronel que presenciou a sua filha, o negrinácio a praticar atos amorosos. O coronel não acreditou, mas com isso o negro começou a falar mal da reputação da sua filha. O coronel, para dar exemplo para os outros, também mandou degolar o pescoço desse negro. E o coronel ficou de olho, porque a sua filha saía todos os dias, à tardezinha, para o encontro do seu amado. Um certo dia ele reuniu a sua tropa e foi na frente. Quando ele realmente se deparou, ele viu a sua filha, o negrinácio, a praticar atos amorosos. Imediatamente ele retornou para a fazenda para pegar toda a sua tropa para pegá-lo vivo. Assim, a Mucamba, que acompanhava e sabia do romance dos dois, conseguiu chegar primeiro a local e avisar que o negrinácio estava correndo risco de vida. Claro, o negrinácio muito apressado, começou a correr para a senzala, para pegar alguns pertences e a sinhazinha para a sua casa. E assim acabou esquecendo no leito do rio o guarda-sol que ela costumava usar nos passeios. E assim o negrinácio começa a fazer sobremusos. Sobe montanha, desce montanha. Mais ou menos naquelas mangueiras, ele avisa esse morro da estrada, que era chamado a contemplatária. Para cá ele subiu e ficou por algum certo tempo. Aqui ele tinha vista de tudo e todos que passaria por baixo. Assim ele fez. Só que um certo dia, o alimento que estava consigo e algumas batatas da serra se acabou. Mas ele tinha que descer para conseguir o alimento que havia na estrada. Só que a tropa que já estava à busca, viu e seguiu. Teve certeza que o negrinácio estava aqui. Por quê? Muito cansado e pensativo, aqui ele sentou. Tem gente aí? Tem gente aí? Com certeza? Sentou, fez uma fogueira e aqui mesmo adormeceu. Assim realmente os homens que estavam à busca, teve certeza. Negrinácio, aqui adormecido, quando muito cedo, ventava bastante, a tropa fechou o cerco contra ele. Ele muito assustado, rapidamente pegou o presente da sua amada. O coronel muito ousado se pôs à frente dele, muito bem armado. Pediu para ele se entregar, que ele iria morrer. Ele disse ao coronel, já que eu vou morrer, eu prefiro me atirar na natureza. E com isso todos começaram a zombar e começaram a fechar o cerco contra o negrinácio. Quando ele percebeu que realmente estava fechado, não tinha solução, ele iria morrer. Ele veio, abriu a sua guardação e veio. Que verdade! Na verdade, como eu disse para vocês, estava muito cedo, ventava bastante, o negro era um negro inteligente. Ao se jogar ele sabia o que estava fazendo, ele deixou que o coronel ação descesse e se escondeu. As pessoas, a tropa, com medo de aproximar, o vento era muito forte, começaram a descer para pegar o corpo do negro. Só que com isso ele pegou uma tarde, cansa de plantar linda. Chegou na tropa de animais, soltando todos, pegou um dos, foi até a fazenda, lá pegou a sinhazinha, fugiram e foram felizes para sempre. Agora, assim, tem várias versões, assim, porque muitos dizem que a sinhazinha teve um filho, aquela coisa. Mas o que é real, que não é lenda, é que em frente à montanha, tem um capim que se chama Panasso. Então, coincidiu o negro, se chamava Inácio, que ficou por um tempo, e o capim Panasso. Então, a homenagem ficou, o povo do Pai Inácio. Ok? Essa é mais uma versão. Falou que era uma emoção.